Agora vamos para a escala menor harmônica. Pessoal, o que é uma escala menor harmônica? A menor harmônica é uma escala menor com a sétima nota elevada. O que eu quero dizer elevado? Eu quero dizer que a sétima nota da escala vai estar meio tom acima. Então você faz uma escala menor, encontra o sétimo grau e eleva e aumenta meio tom ele. Então olha só, menor harmônica, uma escala menor com sétimo grau elevado. Os passos é esse, você escreve uma escala menor pelos tons e semitons ou pela armadura, a gente encontra o sétimo grau e eleva ele. O que é elevar? É aumentar meio tom, aumentar semitom. Vamos montar uma escala de ré menor harmônica. Então a gente começa pela escala de ré menor, tá? Comecei pelo ré, coloca todas as notas de ré a ré. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. E vamos montar a estrutura da menor, tom, semitom, tom, tom, semitom, tom e tom. Vamos lá. Ré para mi, precisamos de um tom, já está correto. Mi para fá, precisamos de semitom, está correto. Fá para sol, precisamos de um tom, temos um tom. Sol para lá, precisamos de um tom, correto, temos um tom de sol para lá. Lá para si, aqui tem um problema. Lá para si é um tom, mas nós precisamos de meio tom. Então a gente vai pegar o si e jogar ele para trás, vamos encurtar isso. Si bemol. Agora sim temos o nosso meio tom aqui, tá? Si bemol para dó, um tom, correto? Dó para ré, um tom. Pronto, essa escala de ré menor, escala de ré menor está montada. Só que ainda não é a menor harmônica, né? Para essa escala de ré menor natural se tornar a menor harmônica, nós vamos elevar o sétimo grau. Pessoal, o sétimo grau era o dó natural. Quando você eleva, aumentando o dó natural, ele vai ficar sustenido, tá? Agora a relação de tons e semitons foi alterada. Como a gente alterou essa nota, agora essa escala tem uma outra estrutura, tá? Então qual a estrutura da menor harmônica? Tom, semitom, tom, tom, semitom. Aqui onde a gente elevou, virou um tom e meio e acabou com um semitom. Então esse tom aqui, ele aumentou, ficou um e meio e aqui onde era um tom, ele diminuiu, virou meio tom. Pessoal, então olha só, para montar a menor harmônica, você tem duas possibilidades. Você pode ir logo por essa estrutura, lembrar que ela é tom, semitom, tom, tom, semitom, um tom e meio e semitom. Montar a escala por essa estrutura ou fazer como nós fizemos no primeiro passo, que é fazer a menor e elevar o sétimo grau. Próxima, escala menor melódica. O que é uma escala menor melódica? A escala menor melódica é uma escala menor que a gente eleva o sexto e o sétimo grau. Então os passos, né, para montar a menor melódica, você monta uma escala menor natural e a gente aumenta meio tom do sexto e do sétimo grau dessa escala. E a gente chega na menor melódica, tá? Então vamos montar uma escala de sol menor melódica. Primeiro a gente monta a escala de sol menor. Então coloquei as notas de sol a sol e agora vamos aplicar essa estrutura aqui. Sol para lá, precisamos de um tom, correto. Lá para si, precisamos de meio tom. Só que lá para si é um tom. Então vamos encurtar para meio, a gente vai jogar o si para trás. Si bemol, pronto. Agora temos meio tom. Aqui a gente precisa de um tom. Si bemol para dó, um tom está correto. Precisamos de um tom. Dó para ré, um tom está correto. Meio tom agora, pessoal. De ré para mi, ré para mi é um tom. Precisamos de meio, jogo mi para trás. Mi bemol, beleza. Temos meio tom agora. Mi bemol para fá, um tom está correto. Fá para sol, um tom está correto. Pronto. Essa é a escala de sol menor. Agora vamos montar a menor melódica, né? A gente vai elevar o sexto e o sétimo. Pessoal, o sexto é o mi bemol. Quando a gente eleva o mi bemol, ele vai ficar natural, tá? O sétimo grau, fá natural. Quando a gente eleva, ele fica sustenido. Pronto. Essa escala é de sol menor melódica, tá? Ela vai ter si bemol e fá sustenido. Como ficou a estrutura da escala, né? A estrutura ficou tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, para montar uma menor melódica, você já pode partir dessa estrutura aqui. Você pode seguir essa regrinha, que você vai ter uma menor melódica. Ou seguir o outro passo, que era montar a escala menor e elevar o sexto e o sétimo, tá? A gente vai chegar nessa mesma estrutura. Pessoal, agora as três escalas, as três principais escalas menores. Eu coloquei a escala de Lá menor, que é tudo natural. Da Lá menor natural para a menor harmônica, a gente eleva o sétimo. Então, aqui tem sol natural, aqui tem sol sustenido. Para fazer a menor melódica, a gente eleva o sexto e o sétimo. Então, na menor melódica, a gente vai ter fá sustenido e sol sustenido, tá? Pessoal, a menor melódica, geralmente na música popular, a gente monta desse modo que a gente montou mesmo. Só a escala subindo e está ótimo, tá? Mas muitos livros, os tratados mais antigos, os livros mais antigos, inclusive atualmente, no universo da música erudita, essa escala, ela é pensada assim, ela é pensada subindo a menor melódica e ela desce natural. Então, isso acontece, é só com a menor melódica, tá? A menor harmônica isso não acontece. Então, em muitos livros é falado que a menor melódica, ela sobe alterada e desce natural, tá? O que é subir com alteração? O que é subir alterada? É você subir a menor melódica e na hora de descer, ela desce natural. O que é descer natural? É descer a escala menor natural. Deixa eu voltar aqui. A menor melódica tem sustenido no fá e no sol. A menor natural, todas as notas estão naturais aqui, sem sustenido, né? Portanto, a escala subindo na menor melódica, ela vai subir com aquela estrutura, né? Da menor melódica, tom, semitom, tom, 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 semitom. E na hora de descer, ela vai descer na estrutura da escala menor, tá? Primeira estrutura que a gente estudou. Pessoal, agora por que menor harmônica? Por que menor melódica? De onde vem esses termos, né? Pessoal, a gente usa essa escala por conta de um problema harmônico. Então, essa escala chama menor harmônica porque ela resolve um problema harmônico que existe, tá? Qual é esse problema harmônico? Esse trecho musical, esse trecho está na escala de Lá menor, tá? Então, é um trecho em Lá menor, aqui a gente tem um acorde de Lá menor. É muito comum que quando a gente toca uma música em tonalidade menor, é muito comum que apareça no quinto grau da escala um acorde dominante, um acorde maior no quinto grau da escala. Vamos entender isso, ó. A gente está em Lá. Quem é a quinta do Lá? Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Quinta do Lá é Mi. Olha o Mi aqui. E esse Mi é maior, né? Então, a gente tem um acorde maior no quinto grau da escala. E quando a gente tem um acorde maior no quinto grau da escala, esse acorde maior, esse Mi maior, ele possui o Sol sustenido. Então, esse é um movimento muito comum de acontecer em um tom menor, tá? Você tocar Lá menor e vir um acorde Mi maior, né? Esse Mi maior, como a gente comentou, é um acorde maior que está no quinto grau da escala. Pessoal, quando acontece esse movimento harmônico, que é muito comum, esse acorde possui Sol sustenido. Mas a escala de Lá menor, ela é toda natural. A escala de Lá menor possui o Sol natural. Então, nesse momento, enquanto esse Mi maior está sendo tocado, o Sol natural não vai soar bem, porque o acorde possui Sol sustenido. Então, nesse momento, a gente vai usar a nota Sol sustenido e, nesse momento, o Sol natural. Ou seja, nesse momento, a gente vai usar a escala de Lá com o Sol sustenido, que é a menor harmônica, tá? Então, a menor harmônica vem para resolver esse problema harmônico. Qual o problema harmônico? Geralmente, nos tons menores, aparece um acorde que possui uma nota diferente da escala. Então, a gente usa a menor harmônica para resolver esse problema harmônico. Pessoal, agora, por que menor melódica, tá? A menor melódica vem para resolver um problema melódico. Aqui, a gente está em Lá menor, como antes, tá? E apareceu o mesmo acorde que a gente tinha visto, um acorde do quinto grau, né? Um Mi maior. Pessoal, imagina que a gente vai fazer uma melodia usando o Mi, indo de Mi a Lá. Então, a gente vai usar o Mi. A gente viu que esse acorde tem Sol sustenido, né? O Mi maior tem Sol sustenido. Pessoal, a escala menor harmônica, ela tinha o Fá natural. Então, se você faz Mi, Fá natural, Sol sustenido e Lá, a gente vai ter, entre o Fá natural e o Sol sustenido, ter um salto de um tom e meio. Esse salto de um tom e meio, ele é um problema melódico, tá? Dá esse salto, ele chama atenção, ele dá uma cara diferente na música. Então, para você não fazer Mi, Fá natural, Sol sustenido, para você não dar esse salto de um tom e meio, é por isso que existe a menor melódica. Lembra que a escala de Lá menor melódica, ela possui o Fá e o Sol sustenido. Então, é uma forma da gente resolver esse problema melódico. Usando o Fá sustenido, a gente não vai ter aquele salto de um tom e meio. Então, a gente tem uma melodia mais bonita ali, vamos dizer, tá? Então, é por isso que existe a menor melódica, para a gente não dar esse salto longo aqui. E olha que interessante, lembra que a gente falou que a menor melódica, ela sobe na menor melódica e desce natural? É o que está acontecendo aqui. Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, está subindo na menor melódica. E quando ele chega aqui no Lá, ele está caindo nas notas naturais. Então, aquele movimento de subir alterado e descer com as notas naturais, é por conta desse movimento harmônico, harmônico, por causa desse movimento do Mi maior para o Lá menor, tá? Aqui a gente vai usar a escala menor e aqui menor melódica. Obrigado pela atenção, bons estudos, até a próxima aula. Lá no rio, um sonho pra pescar, silêncio e paz. Lá no rio, um sonho pra pescar, silêncio e paz. Legenda Adriana Zanotto